Os Asuram têm o conflito! Procure qualquer coisa que você pode. Aconte o que é nosso! Protector de todos os flores. Tentar pegar os exércitos de musulmanes antes que eles cerquem a cidade. Que aí a gente consegue o repolo. Um triunfo para Ulfowen. Sim, sim, ele está fazendo aquele mod dentro do Dwarven Air Force. Vai sair desse mod, é o dirigível dos anões. Master de magia. Trabalhado pela torre branca. Trabalhado pela magia. Passa isso daqui. Isso daqui. Aí troca por isso daqui. E... Que mais? Aí troca essas duas aqui, né? Por isso. A gente está faltando passar uma coisa. Cantaria da Ser. Três, três, quatro... Passa uma artilharia então. Os Arqueiros vão virar uma de Avelorn depois, esses três aqui. Só esse Regimento Nomado que eu posso passar para ela mesmo. Esse Regimento Nomado que pode pegar. Tá, como é que eu libero o Regimento Nomado do Skycutter? Porque não está aparecendo todos aqui, né? Eu não sei se ele tem acesso. Hum... Eu acredito que seja só para a facção principal dos Elfos. Eu ouço o Regimento Nomado. Vamos ver, né? Se ele liberar em algum level aí, vai aparecer daqui a pouco. Vamos colocar aqui... Alguma coisa que dê reposição, se possível. Não tem, então põe em Crescimento. As suas instruções. Eu servei o Fênix aqui. Orders? Um lugar horrível. Um lugar horrível. Hum... Acho que no lugar aquele ali... Vou colocar esse daqui, para aumentar a reposição de 5%. Aí contra-ataca um pouquinho esses menos oito que a gente recebe aqui. Fica só menos três. É o jeito. Posso oferecer assistência? Aqui pode ir para o level 4, né? Que depois tem que colocar aqui para liberar as irmãs Javelorn. Que acho que não tem requisito nenhum. É, não tem. Show de bola. Pode colocar esse aqui para reduzir... Uma atenção de Fênix e o caramba, já que eu estou com outro exército. E passo. Só ver o exército que a Avelorn traz para... Olha onde a Avelorn está vindo a recrutar. Nossa, velho. O que que acontece? Ela veio lá do Vortex para recrutar ali numa cidade que está sob cerco. Genial. Sobram duas células de QI ali, velho. E elas estão brigando entre si no momento. Então, já que aqueles dois exércitos a gente consegue bater na Bretona ali... Tranquilo, eu vou deixar os dois lá, que já estão lá. Eu vou trazer o Belenar para cá, para ajudar contra os Elfos Negros. Porque senão a coisa vai desandar muito fácil aqui. E aí a gente vai ter que pagar por isso. E o segundo exército que eu montar ele também vai vir para cá depois. Fica dois de cada lado. O Bordelo vai querer encarar. Pou. Ainda pegou a emboscada. Desistiu do cerco. Pera que a emboscada falhou. Agora o Mussolão vai querer cercar de qualquer jeito. Pelo menos eles morrem no mesmo turno porque não tem muralha, né? Então eles vão ter que atacar de qualquer jeito. Eu falo pelo rei Fênix. E eu pedi que o rei Fênix. Falo pelo rei Fênix. Você é o rei Fênix? Falo pelo rei Fênix. Tá viajando. Belenar tá bêbado. É a idade. A idade quando chega eu tenho o que fazer. Nossa, os caras montaram o full stack inteiro ainda para bater na gente. Conseguiram puxar o full stack inteiro. De animar mortos. Isso, o exército em marcha. Boa. Que aí morre de uma vez. Esse não tá em marcha nem tanto. Tá, ele vai atacar logo o meu exército skycuter do lado de fora da cidade. A gente deixa eles atirando infinitamente e espera chegar perto da infantaria. E aí só assim que a gente faz alguma coisa. Vamo lá. Salve aí, né? Os caras assistem por nós. Vamos pegar esse high ground aqui, ó. Com essa pedrinha aqui. Show de bola. Stormriders! Stormriders! O ovo fez brigadeiro, top. O caixa de bombom, top também. Caixa de bombom é bom que vem vários, né velho? Não tem como, ah, eu não gosto desse chocolate. Não, vem vários. Não tem nem como reclamar. Não tem nem como reclamar. Caraca, você encheu com o brigadeiro? Eu já enchi com ovo de sorvete. Eu até contei a história pra você já. Que foi o momento que eu passei mais mal na minha vida, velho. Enchi o ovo de sorvete, comi. Passei mal de dor de barriga e depois eu peguei dengue em seguida. Não por causa do ovo, obviamente. Mas caralho eu fiquei zoado, velho. É, era munição mesmo. Agora eles estão atirando normal. Doidão. Tentar bombardear esses exércitos aqui. Que que é isso aqui? Ah, tipo as bruxas. É, nosso dano não é mágico, mas... Dá pra matar elas. Vamos ir lá pra cima deles pra confundir eles. Que aí senão eles vão ficar te devolvendo fogo, né? E pode tirar outra coisa que vocês não vão dar dano nenhum nesse povo aí, mano. Toca em turns, que foi para os outros. Vamos mandar os arqueiros que eram. Vamos pegar aqui esses outros arqueiros estão isolados. Malu Baldi, coleira da facção, está chegando aqui agora, vamos tacar uma nessa hora. Vamos dar uma ajuda aqui que aqui é os Black Grey Knights, corta cada um para um lado aí e alguém atira a flecha enquanto o outro segura. Não tem falado. Como você disse, você vai sair fora. A morte para todos. Para a unidade é ruim de morrer. Para a batalha, loyal. Acerfury, para a ordem! Só tem 3 vivos, vamos lá Balhãozinho Tem 2 e tanto, 3 vivos ainda Derruba essa desgraça, os caras não caem Bom, ele é grande enquanto ele tiver no cavalo, então temos vantagem Certo? Exatamente Ando um pouquinho para lá para confundir um pouco eles Ae, vamos tirar aqui agora Como está a vida do cara aí? Metade E agora Está terminado Aconselhado Panui Aconselhado Assur Buu Onde está o cavalo? Estes cara aqui Outro grupo de cavalaria Outro grupo de cavalaria arqueira Atenção! 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 Nós vamos obter! Loyal! Nós vamos obter! Ele vai ser feito! Uitá-los! Atenção! Atenção! O guerreiro do Shadow! Sem os braços! Vamos ajudar com esses cavalos negros! Tem um deles vivo! Vamos pegar esse cavalheiro do negro aqui! Morreu o cara aí? Morreu! Tá, cavalaria de ambos de prata, agora vocês podem vir para cá! Atenção! O guerreiro do Shadow! Oh! Volve eles! O poder dobre eles! Atenção! Atenção! Estupõe! we ele! Good job! Mas estou tentando minar o que eu consegui ser o deus dele, já foi quase a metade. Acabou a munição de dois grupos meio aqui. Move! Serve ao rei! Nacoin! Silver, ajuda! Move-se! Para Alcon! Para o rei! Sim! Vai ser feito! Atsua, move! Atsua, avançando! Ancestores! Nino! Vamos! Por ordem! Como você disse, lojal! Socorro! Volta pra cá! Socorro! Volta pra cá! Agora da gente pegar aqui o que sobrou dos nossos anti-grandes. Tem uma galera toda torcida, reunida. Para o rei! Ah, o cara tem outro grupo de Black Grill, eu não acredito nisso, mano. Ele está fazendo a... Atacada esse bicho aí, né, velho. Outro grupo, mano. Vamos! Ele tem um cara que sobrou dos dois por centavos! Atsua, avançando! Isso é louco! Você é louco? Isso é um cara muito forte mesmo. E ela está avançando! E a제를! Abanço! Põe! Atenção! Atuando! Rápido! Atenção! Vamos! Atuando! Esse aqui é Black Knight. Minha janela ficou presa lá e morreu. Final de Miranda. Nós vamos ganhar! Sim! Asser, morre! A Sirian nos guia! Muita eles! Asser, avançar! Asser, derrubar! Só tem mais todo mundo ali pra matar. Faz de boa! Sinner! Spearmint! Battleclaws! Move! Forward! Sim! Sinner! Asser! Nós vamos abençoar! Vamos brigar com o zumbi e quando o exército deles não some. Outro Black Knight! Asser! Ataca! Para o rei! Swiftlet! Espero que o que sobra do invoker ele consiga bater neles aqui, porque esse exército aqui não vai aguentar não. Ele está um pouco mais fraco. Ele está um pouco mais fraco, eu diria. Será que tem que ter mais feitiços, né? Pegue-se! Talvez consiga brigar mais. Vai ser feito! Espada a pesca! Espada a chingada! Espada a chingada! Tudo está recorrendo! Espero que vocês matem o máximo possível dos Generais deles aqui, para vocês não ganharam experiência nenhuma! Atenção! Um! Para a batalha! Não se acertem! Atenção! Os dois estão muito quase! Só terminar de matar a general! Se você escorrer em favor! Atenção! Isso será feito! É o que eu vou retirar! É o que eu vou retirar! Dezesseis de vida! Morreu! Matei todos os senhores deles! Perdi, né? Que são os senhores de linhagem, mas eles não vão ganhar experiência nenhuma! Pelo menos isso! Incontestável! Perdi umas cavalarias aí! A Mirana! E dois Guerreiro das Sombras! Infelizmente! Agora tá com o invoker aí! Eu ainda tenho munição com meus bichinhos voadores, hein? Tem certeza? Dois Guerreiro das Sombras! Nossa, se eu ganhar agora eu vou ficar tão feliz! Sobrou algum Black Green Knight para incomodar? Tem um! Uma unidade Black Green Knight e o resto é lixo! Só isso, velho! É só matar essa unidade Black Green Knight e acabou! É flecha no resto! Um grande líder é necessário! Ok... Bom... Os cavalos vão fazer todo o trabalho aqui, né? Os cavalos vão fazer todo o trabalho aqui, né? Os cavalos vão fazer todo o trabalho aqui, né? Vocês podem ficar juntos! Nós vamos obter! Experimente! Vamos esperar aqui de boinha também de novo! E agora a gente não tem general para ajudar vocês, então... Cuidado redobrado! Descobre! A gente tem... A gente tem... Colocado aqui, na verdade. Pra correr a colina abaixo! Aça, avante! Aça! Cadê o Black Green Knight? Neste exército ali de cima, né? 2ª, marcha! Está isolado, mata. Basicamente vai ser isso agora. Está isolado, cai em cima. Vamos pegar essa colina aqui e vestir a colina abaixo. Olha lá, Blackberry Knights. Peguei aquele cara ali. Um pulo! Para o que? Vai ser feito! Para a ordem! Aconselhado pelo seu comandante! Asa, move! Centro! Ele é a cavalaria mais forte do Muslão. Agora, se é de todos os modos, eu não sei. Asurian nos guia! Dandross! Faça o Elfwan orgulho! Viu só um... Foi, 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 foi. Vai fora! Tem os arqueiros do lado aqui na esquerda agora. Vamos focar o general dele para ele morrer. Derreter ele. Você está achando que eu vou entregar o meu exército fácil assim? Tem um general desse que nem morreu. Voltou aqui com um putaquinho de vida ainda. Tem uns lobos seguindo a gente aqui, ó. Já vou virar nele já. Só chegar mais um pouquinho perto. Embora tem um grupo de espíritos atrás para atrapalhar. Defendendo a borda! Vira aqui, vira aqui. Vira aqui! Isso aqui já era. Acelerar! Volta! Acelerar! Atravante! Teus inimigos! Puxa! Teus inimigos! Quase! Puxa! Por um aturante! Puxa! Zorifer! Vá! Os nossos ancestrais! Como você disse, Os nossos ancestrais! Advanta! Nós vamos sobreviver! As ordens continuam! Para Ulthwan! Assur! Desenvolve! Desenvolve! Agora matou outra ali! Ataque! Desenvolve! 21 de vida... Cede de vida... Só escolher o alvo agora... Desenvolve! Soutra King! Soutra King! Essa é a desenvolve! Vá! 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 Co Levanta a voa, levanta a voa, estou chegando em infantaria Esqueleto, tem um grupo de lamianas ali, vamos pegar elas Nós vamos obedecer, rapidamente Vai ser feito, entendido Nós esperamos, um assírio nos guia Isso vai ser feito, um assírio Então vamos pegar esses pequenos aqui que vai ser o mais rápido de a gente fazer sumir Então vamos pegar esses pequenos aqui que vai ser o mais rápido de a gente fazer sumir Sem janela dão apoio, não tem como ele segurar muito bem a liderança de morto-vivo deles A ideia é de bem rápido Para o Ocran! Para a Assyria! As marinas estão resistindo muito bem para duas unidades Como você disse Nós vamos obedecer! Eu vou ajudar vocês! Vamos avançar! A mea Advisor! Eu vou ajudar vou ajudar aqui em com outras bruxas Eu quero ajudar aqui em com outras bruxas Eu colo curso antes Por que você não morrer? Aquele cachorro está ali atrás... Tem dois grupos dessas bruxas... Como esses caras montaram um exército tão forte? Eu bati no exército deles já... Eu bati no exército deles e consegui pegar tudo isso ainda... Maldito Totem... Vem pra cá vocês... Finalmente! Orders reclamam! Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Maldito Totten 1 orgulho! Maldito Totten 1 orgulho! Orders reclamam! Vamos avançar! Move! Aconselhado! Maldito Totten 2 orgulho! Como eu vou matar essa merda desses fantasmas? Por ordem! Guarda Norte! Sem desculpas! Nós avançamos... Orders reclamam! Vamos! Tudo será feito! Você está lá! Ainda há esperança! Ainda há esperança! Meu amigo! Por favor que ele não reanime mais 57 Grail Knights e 57 Bruxas! Caralho velho! Suado isso aqui! Eu vou perseguir só para garantir que pelo menos uma unidade de sumo de arqueiro! Pelo amor! Acho que eu não perdi nenhuma águia dessas! Espero que não! Porque senão eu vou ficar bem triste! Eu tenho o Zero Do Invoca ainda! Nem precisaria usar ele! Não consegui na verdade! Estão cercando a cidade! O Zero Do Invoca vai ter que carregar! E a gente repôs isso aqui! É isso! Só! Escreve aí de novo! Derrota incontestável! Vamos pegar a reposição! Ah! Não perdi a parada não! Show! E nem o Guerreiro das Sombras! Perfeito! Só o Amo de Prato e a Infantaria! Sai daqui! Respirando por aparelhos, galera! Mas está tudo certo! E agora eu desejo atacar a Mussilon! Aí o Exerden Invoker está full! Tem menos carruagem dessa! Mas aqui não tem nenhum Black Grail Knight! A gente tem mais espadachinha aqui também! Então vamos lá! Eu vou deixar o Asus! Beleza! Essa Guardição aqui! Patética! Vamos fazer o que com você? Oh! Tem um High Ground top aqui! Olha esse High Ground! Maravilha! High Ground bonito! High Ground bom! Maravilhoso! Só que eu não estou usando High Ground! Tem que descer um pouco mais! Ainda não estou usando High Ground! Aqui! Aqui é o High Ground! Tá! Mestre e Espadachins! Aqui na frente! Invoker no meio da galera aqui! Ah! Essa é a... Esquim Criar os Escudos! Show! Acho mais legal essa aqui! Olha! Minhas duas Fênix Caen estão vivas! Ficam aqui! Vocês vão deixar o saco deles! Embora eu vejo que eles estão cheios de Arqueiro Camponês, né? Mas a função de vocês é deixar o saco! E as carruais de Chilmar! A gente vai dar a volta aqui para chegar os caras colina abaixo ali! E é isso aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vocês vêm pra cá! Com mod tudo é possível! Exatamente! Grandes palavras de malas! Lâmina escura com sua lâmina escura! Com mod tudo é possível! Observe a capa! Nós avançamos! Nós avançamos! Nós avançamos! Parece que ele falou essa frase ainda enquanto ele segurava a lâmina escura dele! É um poeta! Lâmpina escura! No crio! Eles vão subir! Corre dia! Corre dia! Se você ama! Qualquer arquero que eles conseguem eliminar aí para mim já tá bom já viu! Eles não tem perfurante eles só tem antifantaria! A gente tem perfurante! Quero ver o tamanho da lança aqui rapaz! Respeita! Sai fora! Lá! Vá! Lá! Espere! Lá! 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 Vamos brigar também. Aqui é só homem de arma. Só vai, seja feliz. Vamos dar a volta aqui, aproveitar. Vamos lá, soltar magia, Fenix. Princesa de Hulk 1. Imediatamente! É, não cura. Mas aqui eles estão muito... Pera aí, só virar... Só virar... Só virar as arqueiras aqui, e aí, show. Fogo na água! Como estamos aí, carruagens? Todo mundo correu. Então, vocês vêm pra cá. Vão todo mundo pra lá, velho. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ah, uma coisa muito importante que eu preciso fazer vocês, né? Tirar a Mascara Música. Eu peço perdão pelo vacilo. Ataca! Lá vem. Lá vem. Ancestors! A arma está pronta! Vem. 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 Perceguindo! Para o que? Esselmar Chariot! Assar! Perceguindo! 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 Só a Mirana que morreu aí no processo né, infelizmente, mas ela foi vingada, com certeza. É esse aqui que está com mais gente ali ó. Quem que ainda está fugindo aqui, só tem um, então já era. Então vamos pegar a reposição né, é absurdo, eu quero perder uns inundados na batalha, onde já se viu? A que ponto chegamos meu Brasil? Puts, pior que agora vai ter ataque de Bastônia né velho, tem esse porém aí, aí ó. Oh meu amigo urso viu, agora que fudeu tudo mesmo. Ah, eu achei que já tinha passado o turno da Bretônia. Bom, Remond por si só já é um saco de matar. Pegasus pra caramba, Kent grande, nossa parceira, adeus invoker. Os assuros seguem direto. Vamos lá, pegamento de magia, vou pegar a High Ground pra pegar a palha investida dele de novo né. Paraligão. Como vou matar Pegasus com essa bagaça aqui, não sei. Paraligão. 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 Só resta um sonho né velho, sobreviver a essa batalha né. É o meu sonho. Passei por tanta coisa velho, morrer aqui agora ia ser a coisa mais triste do mundo dos animes velho. Se eu me jogar pra brigar com cavalaria deles, eu tomo pau, porque Cavaleiro do Grau. Antigrande, come minha carruagem em segundos. Mas se ele encostar nos meus meus palachins também, ele vai sofrer um pouquinho. Infelizmente não invoco o meu OP errado, desde que eu não tenho tormenta pra bater nos Pegasus. que vai dificultar ainda maior essa situação. Enfim, a única certeza que a gente tem é a derrota né velho, vambora. Eu vou trazer vocês pra cá, porque sozinho não vou fazer nada aqui. Vocês não tem vídeo de escaramuça, eles são mais rápidos que vocês, vai dar bosta pra caralho, nossa. Fly you fools, literalmente. Isso ai velho. Ah, embora a hora de vocês apareceu na frente, vocês estão atirando pra trás velho, show. Só corre, não olha pra trás velho. Vocês podem acertar qualquer cavalaria deles aqui ó. O resto a gente cuida depois. Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, não para não. Fennec, isso manda você brigar, tem que ser tomando power. Não, sai fora, não, sai fora, sai fora? Seu cara, eu estou com a porta velho! A cidade velho, você vai derrubar os cavaleiros do Grau aqui. Calma, deixa a cá. Correndo, 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 correndo! A gente se abrimeu os cavaleiros do Grau. É, as vezes em 3, ordem que recebam. Entendeu,ура! A gente tá com você. Russell, arcam, bloqueiam o seu avô. Essa é uma ordem para os nossos ancestrais! Nós vamos! Move! Para os nossos ancestrais! Seja! Vamos! Ah, esse aqui ainda é do Bordelow. Esse cara conseguiu, sem querer, coordenar um ataque de... Nossa! Eu nem comento que essa coisa nunca acontece quando eu estou jogando com um aliado, velho. Nunca! Aonde que a máquina posicionou um negócio 3 turno antes Para dar reforço a uma batalha 3 turno depois, velho. É muita sorte, velho. Puta que pariu! Mata o Borre Monde! Lá vem! Chama de Pegasus, galera! Lá vem! Chama de Pegasus, galera! Bom é um monte de... Acho que morro... Não, morro não. Um paladino também ainda... Que bacana! Que bacana! Maravilhosa! Estamos no caminho! Estão em frente! Move! Sele! Brincos de Alfa! Ithilmar Charyos! A C. O que eu tenho que fazer aqui que é anti-grande, além de guarda-fênix... Não tem nenhuma cavalaria dos Elfos Nobres que é anti-grande, velho. Não tem nenhuma cavalaria dos Elfos Nobres que é anti-grande, velho. Nossa, velho. Que dor bater na Bretonnia. Minha fêmex super-espaço. F Total, velho. F Total, velho. F total, velho. Boa, a coisa mais triste depois de tanta batalha que ganha, é difícil... Desenvolvido! Volta-se! Alcança! Desenvolvimento! Advanta! Sem erro! Faça o Elf-1 orgulho! Batalhão! Nós estamos longe! Que felicidade da minha vida! Pelo menos o Mucilão não pegou de volta! Isso é o que me conforta! Mas a facção não morreu, então... Como posso ajudar? Aqui... Vou colocar a Claudia mesmo que... Não vai sobreviver ninguém dessa barata aqui... Perdi meus itens... Para eu destruir o Mucilão eu tenho que conseguir bater nesses exércitos deles aqui... Só que está pegando reforço de... Todo mundo! Bom, o Tyrion está aqui do lado com o full stack! Se o Tyrion conseguir chegar aqui, velho... Se o Tyrion conseguir chegar aqui, velho... Eu sei que ele consegue... Embora o exército dele esteja bem lixo... Cara, eu deixei todo o esquema aí... É só matar, velho! Vamos torcer que ele consiga! Guarnição em dois turnos aqui... Se a gente conseguir terminar esse aqui também... Dá para segurar uma... Uma galera... Tá, Belenar, seu exército... Tá faltando o Mestre Feitiço que eu queria colocar, né? E as Irmã Javelor, né? Que vai ser meio difícil de esperar... Hum... Só dá para pegar dois Mestre Feitiços? O que você tem aí, meu querido? Recife Global para a Fênix... Manutenção reduzida... Hum... Mais Liderança para Mestre de Espadachins... Inno de Spores para a Batalha, não... Defesa Corpo a Corpo para todo mundo... Ataque de Veneno... Ataque Corpo a Corpo para todo exército... Resistência Física... Pega isso aqui... Para reduzir a manutenção do exército inteiro... O que você precisa? Show! Você vai participar aqui do exército do Belenar... Eu tenho muito para lhe ensinar... E por enquanto eu vou sem minha irmã Javelorne mesmo... Que é o jeito... Aqui você... Pode colocar treinamento... Tira esses caras aqui... Que é lixo... Mestre de Mágica... Vamos pegar uma coisa que presta aqui... Mestre Padachim, né? Hum... Se bem que Mestre Padachim não é Antigrande... Antigrande eu só tenho Guarda Marinha mesmo... Vai ter que servir eles... Carruagem nossa... Tá tudo onde faltaria... Tá... Vai ter que ser isso... Avanços Militares 4... Vamos... 3... Quer dizer... Vamos pegar esse aqui... Vamos recrutar aqui outro pacarinha já... Deixa eu ver quem é o próximo na fila aqui... Deixa eu ver... Eu já tinha aberto... Abri de novo... Hum... Pedindo um herói... Galadriel... Ela é meio louca, né velho... Tinha que ser um feitiço da morte... Ou das sombras... Hum... Vamos fazer sombras... Essência Magia... Taixa de pesquisa... Pensador... Pode ser o pensador aqui... Pega aqui umas artilharias... Pra começar... Podia ter um mod de padrinho naval... Tem mod dos elfos nobres... De... Recrutar... Um senhor que você consegue... Fazer igual os vampiros lá... De usar barco... Caramba... Só que ele só funciona... Para a facção de elfos principal... E o cara não quer colocar... Nas outras facções... Porque... Eu não sei... Eu já pedi algumas vezes... E ele... Responde com sarcado toda vez... Então eu já desisti... Segura esse leão aí... Por enquanto... Só pra dar uma ajudada... Defender aí... Se precisar... O que você quer? Ok... Depois dessa derrota... Incrivelmente... Zoada aí... Ok... Depois dessa derrota... Tirion... Todos os minhas... Todos os meus desejos... Estão... Com você... Você só tem que bater... Nesse cara aqui... Se você bater nesse cara... Acabou o Mucilón... Se acabou o Mucilón... Não tem vassalo... Se não tem vassalo... Toda Bretonha se separa... E aí... Fica mais fácil da gente atacar... Vai Tirion... Vai Tirion... Bateu em um... Bateu nos dois... Nossa... Ele bateu em todo mundo... Tirion... Sozinho... Tá lá... Tirion... Tá lá... Cê é louco... Mano... Respeita o homem... Tá como... O pai tá on... Velho... Nossa... Valeu a pena tudo agora... O sacrifício... Pra exterminar o último fantasma... Que faltava... Tirem aos 45 minutos... Do segundo tempo... Cê é louco... Mano... A Rainha Eterna... Neste momento... Fica como... Cachoeira... Após ver isso... Tá vindo tanto Arca Negra... Atacar a gente aqui... Tô até com medo... Agora... Espero que tenha quebrado a vassalagem... Não faz sentido ele estar vassal ainda... Esse Mocilão não existe... É... É... Só a gente tacar... Uma facção na Bretonha... Uma por uma... Os anães estão vivos ainda... Guerra das Barbas... Ainda pode acontecer... Hum... Vocês ainda estão em guerra com a gente... Como velho... Não tem mais vassalo... Curioso... É... Legião... Esse modo de licença do Dota... Eu acho que não tem ninguém... Que tá jogando nele... Joga o modo normal... Só muda que tem mais herói... Hum... Artoar com full stack... É... Não sei se vai dar pra defender isso aí não... Eu ia pegar até Mocilão... Se eles não me atacassem nesse turno... Como é que esses caras tem em guerra com a gente ainda? Não tem mais vassalos, mano... Eu não tô entendendo... Avanço Militares 3... Pesquisa 50 itens... Para levar a refinada máquina militar dos Elfos Nobles... A um patamar superior... Show... Pura magia... Eles vão morrer... Peregrino... O Hague de Gizorel... Que é o Sr. Lindário... É... O cara tem problema com a minha guarnição de ser construída... Tá entre aqui você... Vamo lá Belenar... Recuperar... Nossa honra ali velha... Tá... É... Com a Yuno... Os cavalos de Tiranok... Elas tem munição mágica... O que ajudaria bastante pra gente derrubar os... Os... Os cavalos bretonianos, né... Deixa eu levar ela mesmo... Parece que a munição é normal... Só é perfurante... Mas também é muito boa... Trabalhado pela torre blanca... Trabalhado pela torre blanca... Com os acelos... Tem uns guarda argente aqui, né, gente grande, aí guarda marinha, pesquisa, vamos colocar mais munição para o Skycutter. Quem é um Skycutter com munição explosiva seria interessante, hein. Tira o seu, sobrado uma unidade sua para você me ajudar aqui nessa batalha, né. Eu preciso seriamente atacar ele, velho, ele não tem montaria, só que eu só tenho... É, tem um guarda da varnição também, né. Dois almas de prato full life. Acho que dá para tentar, hein, velho. Traga-lhes, Doom! Esses peregrinos aí eu vou ter que bater com os arqueiros. Paladino, não sei que level que tá, se não tiver montaria, mais fácil. Antigrande a gente tem, flecha a gente tem pra caramba porque tem arqueiro da varnição e dois dos nossos aqui. Ah, eu vou tentar. Vamo ver o que que dá. Se não der certo, aí deixa quieto, né. Tá, eu tenho que esperar a minha guarnição chegar aqui, então com tudo isso a gente vai enchendo saco ali pros nossos bichinhos voadores. Bom que o reforço já vai sair no high ground, perfeito. Pronto! Spearman! Por ordem! Claudio veio pra cá, Claudio irá salvar essas terras, fiquem vendo, velho. Claudio é a salvadora. Como você disse, avance! Por ordem! Marche! Loyal! Atenção! Move-me fora! Isso será feito. Como você disse, A famosa formação do cantinho, né, velho. A lendária. Conhecida por muitos. A formação do cantinho já derrotou líderes incríveis. It is over, Anakin. I have the higher ground. Mano, vem aqui no cantinho e fica quietinho, velho. Nem respira. Vamo pegar essa carruagem ai. Oh, catapulta. Essa carruagem tá ficando maluca já. Ó, a máquina conseguiu pra ter visão além do alcance, né. Então daqui a pouco ela detecta minhas cavalarias aqui. Bom, as duas são escondidas, hein. É só não me trollar agora. Você tem que vir pra cá também. Todo mundo sem motoscaramuço, senão vai dar muito errado, né. Entendido. Loyal! Atenção! Atenção! Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Isso vai ser feito! Carregado pelos ventos! O reino! Vamos lá, pega os arqueiros que estão isolados Vamos minar esse exército inteiro aí A Artoile acho que é a facção mais preocupante que tem para matar da Bretonha Porque ela está com o boneco O que aconteceu com a facção principal da Bretonha, eu não faço ideia O que aconteceu com a facção principal da Bretonha O que aconteceu com a facção principal da Bretonha A Assyrian nos guia! A Artoile nos guia! O que aconteceu com a facção principal da Bretonha Nós vamos abencar! A Artoile! A Artoile! A Artoile! A Arteve apagou! A Arteve apagou! O que aconteceu com a facção principal da Bretonha? O que aconteceu com a facção principal da Bretonha? Sem dó, nem piedade! A Arteve apagou! O nobre vai para cá Um leão O cavaleiro chegou O leão vai para cima O leão vai para cima O leão vai para cima Veja o meu poder Sem desculpas, rápido agora Para a batalha sem perguntas Pega esse paladino aqui O paladino chegou nos meus arqueiros Mas de boa Ele vai nos comer No nosso futebol Vou pegar esse camponês aqui Show de bola Volta aqui você que está apanhando bastante Elas de prata Elas de prata Só para todos A gente vai fazer um espelho Move Kill eles Stormriders Assur, advance Assurian, willing Para o rei 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 Dos si commissioned Ele mandava Ele mandava Essa é a oportunidade melhor É boa Source Que a gente pode continuar construindo em nossa guarnição. Que a gente pode pegar e ajudar a defender. Mais guarda-marinha. Que seja. Não vou abrir mão dessa cidade nem ferrando. Nem ferrando que eu vou abrir mão. Quando o Belenar chegar aí a gente consegue avançar mais neles. Mas está muito estranho o fato de vocês... Ah, eles querem até sentar paz. Não, mas agora não pode haver paz. Se a gente fizer paz aí vira festa depois. Agora não tem como fazer paz. A única resposta é a violência neste momento. Se sobrar dinheiro eu já vou pegar um sentimento enomado aqui também. Pra continuar mantendo a pressão aqui. Principalmente pegando o Moussillon aqui deles. Antes que o Bordelot fique muito forte. Inclusive se vocês conseguiram atacar um Bordelot pra mim aqui. Está fraco. Adoraria. Vamos só passar o turno aqui. A gente faz aquela pausa pra janta. Que o meu jantar já chegou. Está recrutando a média espadaxinha agora o tiro. Onde você está indo o tiro? Paz nunca foi uma opção. Exatamente. O refrigerante é um veneno. Por isso que eu bebo. Ué. A malha aqui precisa demora muito. Acelera aí. Vou fazer uma paga de inagressão. Pretendo atacar nossos primos aqui. A crassa que está vindo aqui de... De gaiato do nada. Nem acredito que sobreviveu um exército nosso lá ainda. O que eu achei mais pra sobreviver, sobreviveu. A espécie vai casar de novo. É sério? Está brincando comigo. Uma pegadinha, né? Está brincando comigo. Está brincando comigo. Cavaleiro de pegas. Um monte de cavalo, velho. Basicamente. Um monte de cavalo. Ok. Vamos salvar aqui. Ok. Vamos salvar aqui.